De acordo com a Câmara dos Deputados, cerca de 500 manifestantes indígenas tentaram invadir um dos anexos do local. Dois policiais legislativos e um policial militar foram feridos com flechas. As forças de segurança responderam com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Os representantes dos povos indígenas afirmaram que se tratou de um protesto pacífico contra um projeto de lei que vai de encontro aos seus direitos e que foram atacados pelos agentes de forma brutal. Não durou nem um minuto. Quando nós chegamos até o local, na entrada do anexo 2, já fomos alvejados com bala de borracha, com bomba e spray de pimenta. Nesse momento houve um confronto entre indígenas e policiais, o aparato estatal utilizou da força desproporcional. Nós estamos com dois indígenas hospitalizados. Grupos indígenas estão em Brasília desde o começo do mês para protestar contra o avanço de um projeto de lei que altera as regras de demarcação de suas terras ancestrais. Legenda Adriana Zanotto